Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu vou estar falando não sobre maquiagem, mas sim sobre um pouquinho da minha vida, de tudo que eu passei esses anos todos, são 27 anos de luta. Mas é sobre isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esquece de deixar seu like muito importante, se inscrever aqui no canal, também me seguir, gente, no Instagram que eu tenho tempo real fazendo vários vídeos, eu falo que é sobre a minha vida, vai no meu Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. É meu povo, eu não vou negar que esse vídeo é muito difícil pra mim, porque eu nunca gostei, eu nunca fui fã de desabafar, nunca fui fã de falar certo tipo de coisas da minha vida pra ninguém, eu sempre escondi metade das coisas que eu passei, mas eu resolvi contar um pouquinho pra vocês verem, né, a pessoa que eu sou, como eu sou, enfim. As pessoas me conhecem como apreendida do Pix e eu nem ligo, nunca deixei comentários, agregar na minha vida, né, eu sou esse tipo de pessoa mesmo que tá dando isso pro mundo e vivo a vida como se fosse a última e é sobre isso. Porém, a minha vida nem sim foi assim, né, quando eu era mais nova, eu fui largada pela minha mãe, minha mãe me deixou quando eu tinha uns 8 meses, meu pai que me criou desde pequenininha, foi uma coisa bem difícil pra ele, eu tenho certeza, né, porque ele trabalhava fora, ou ele tinha que me deixar com a minha tia, que eu chamo de vó, ou ele tinha que me levar junto pro trabalho dele, né, ele era pedreiro, um ótimo pedreiro pra falar a verdade, e acabou que tipo, ele foi me criando de uma forma, como filha única, sabe, tudo que eu queria ele me dava, eu também ganhava as coisas tudo no grito, eu sempre fui uma criança muito birrenta, muito mimada, mas hoje em dia eu tento entender um pouquinho o lado dele, né, por ser filha, mulher, e querer dar tudo, querer realizar todos os meus sonhos, errou um pouquinho, né, porque eu cresci uma pessoa assim, né, meio fora de controle pra tudo, mas assim, né, cada um cria o filho do jeito que acha melhor, e ele tentou, eu tenho certeza, dar o seu melhor e seu melhor pai possível, né, tentando sempre ajudar da melhor forma, porém, né, quando eu tinha 4 anos, eu comecei a ser molestada, né, por pessoas que eram da família, por pessoa, né, melhor dizendo, que eram da família, eu nunca contei, eu nunca tive coragem de contar, por ser também uma ovelha negra, né, eu sempre fui na adolescência que fazia besteira, eu sempre fui aqui, pulava o muro da casa pra fugir de casa, eu sempre fui aqui, comecei a fumar, beber cedo, então eu botava aquilo na cabeça que ninguém ia acreditar em mim, né, de tudo que eu falasse, eu tinha isso, e com 4 anos eu comecei a ser molestada, até mais ou menos a beirada dos 14, se eu não me engano, uns 14 anos, né, pela mesma pessoa, ele sempre falando a mesma coisa, que se eu contasse pra alguém, ele ia matar meu pai, né, porque ele era vivo, que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, e eu era criança, gente, era criança, inocente, não sabia de nada, porém, foi passando-se os anos e continuou, e eu nunca tive essa coragem de falar pra ninguém, enfim, por ter medo, né, medo da geração das pessoas, das pessoas falarem, de ser o comentário do lugar, então eu guardei isso tudo pra mim, passei por muita coisa, né, na minha vida, que eu não queria passar, eu não queria passar por ser criança, né, aprendi coisas desde cedo, melhor dizendo, e com 14 anos, gente, foi 14 pra 15 anos, se eu não me engano, que foi a última vez, foi quando eu comecei a namorar, né, com o pai das crianças, essa pessoa tentou de novo, né, mas tentou uma coisa mais pra frente ainda, e nesse dia, eu simplesmente botei pra fora tudo que eu queria falar, anos e anos da minha vida, eu simplesmente falei, olha, se você encostar em mim de novo, ou em alguma outra pessoa, eu vou contar pra todo mundo quem você é, e aí eu vi que eu tinha voz, mano, eu poderia falar, mas, apesar de tudo que aconteceu, eu não quis falar, né, porque eu sabia que ninguém ia acreditar em mim, eu tinha certeza já, na minha cabeça eu tinha certeza, e acabou que ele nunca mais, né, encostou a mão em mim, e aí, mesmo assim, gente, eu fui crescendo, né, eu virei uma adolescente, é, que depois que eu perdi meu pai, né, depois que ele sumiu, desapareceu, né, que teve essa fase, desaparecimento dele, que a gente não achou corpo, foi decretado como morto, é, pra mim foi bem difícil, eu passei por uma fase bem difícil também, eu fiquei uma adolescente birrenta, eu fugi de casa, eu comecei a beber, comecei a fumar, eu comecei a não querer ir pra escola, matava a aula, ia pra casa dos meninos, comecei a ter relações sexuais com pessoas, assim, muito novas, eu comecei com 13 anos, digamos assim, e, cara, eu virei, eu descontrolei minha vida totalmente, não era pra ser essa pessoa que eu sou hoje, querendo ou não, eu tenho certeza que eu não era, porém, né, a vida é assim, gente, eu acho que tudo tem um plano, pra Deus tudo tem um, não sei, eu não sei, até hoje, eu não entendo, né, eu sempre ficava falando, nossa, será que eu joguei pedra na cruz? Eu não, né, eu falava, será que meus familiares, lá, dois anos atrás, jogou pedra na cruz e eu que tô pagando, né, por cada coisa, mas eu realmente, né, cresci ser humano assim, fui aprendendo com a vida, né, desde cedo, sempre gostei de, com 13 anos, com 14 anos, se eu não me engano, eu comecei a fazer unha dos meus, é, dos meus primos, né, que eles davam um dinheirinho pra mim e eu arrancava todas as carnes de tia do dedão deles, mas mesmo assim, eles me apoiavam, né, falava, não, faz minha unha aqui, ou se não, quando eu queria ganhar um dinheiro, eles falavam, não, faz cafuné aqui na minha cabeça, que eu gosto de dormir de cafuné, aí eu fazia cafuné, ele me dava 10 reais na noite, então eu já ganhava meu dinheirinho, sempre gostei, eu escolhi essa profissão de manicure, né, muito nova, nova até demais, eu acho que nove anos, eu falei, caraca, eu quero ser manicure, nem sabia mais ou menos como era a profissão, eu só apenas fiz a minha unha e falei, cara, eu vou ser manicure, e olha que hoje realmente é uma profissão que eu amo de paixão, não sinto vergonha, né, da minha profissão, comecei muito cedo, parei há um tempo, né, como vocês viram, com 19 anos, eu comecei a ter um relacionamento com um menino que era envolvido, né, enfim, teve brigas, ele me ameaçou, eu tive que ir pro Espírito Santo, no Espírito Santo, ao invés de eu arranjar um emprego como manicure, eu resolvi simplesmente ir pra noite, ganhar um dinheiro, que era realmente muito bom na época, que eu era muito nova, então, ganhei bastante dinheiro na época, resolvi contar essa experiência, né, em vídeo, como vocês podem ver, eu sou muito assim, gente, eu sempre tive canal, desde nova, eu sempre tive canal dançando, brincando, cantando, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, eu com 13 anos, eu comecei a fazer aula de canto, parei, né, porque eu fiquei meio desmiolada da vida, aí minha madrinha que pagava pra mim, e acabou que eu saí, depois eu voltei com 17 anos, comigo mesma pagando, eu paguei, que eu trabalhava fora, né, e aí eu comecei a pagar aula de canto de novo, mas eu não durei muito tempo não, e eu parei de cantar de novo, mas é um hobby, pra mim é um hobby, todo mundo fala, nossa, mas você canta bastante, por que você não faz uma banda, essas coisas, é, eu não sou do tipo de pessoa que sobe no palco, gente, eu sou de conversar, bater papo, falar na câmera, assim, mas subir no palco, eu travo, eu esqueço a música, já aconteceu várias vezes comigo, entendeu, eu tenho a maior vergonha que eu passo, mas enfim, gente, fiz as aulas de canto, parei, passei pela época de IGP, foi as piores da minha vida, piores porque foi melhores e piores, né, a gente aprende com cada lição, porque, pior, porque eu me envolvi com drogas, né, eu tive overdose, eu quase morri, né, umas três vezes, pra falar a verdade, a terceira, que foi a última, que realmente o médico falou, mulher, você não tá viva, eu não sei como, porque eu realmente, gente, misturava todas as drogas possíveis, bebia, não dormia direito à noite, então, eu sabia que era errado, mas mesmo assim, eu fazia, eu não entendo porque que o seu mal não é assim, né, porém, eu fui assim por um bom tempo, né, hoje em dia, né, eu tenho mais responsabilidade, né, porque, porque eu tive filhos lindo, 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 eu tive filha muito nova, né, eu acho que eu bulei essa parte, porém, eu tive filha muito nova, eu tive filha com 16 anos, porque eu queria ter filho, não sei, gente, eu vi as pessoas tendo filha nova, e resolvi ter filho também, achava que era um bonequinho que a gente fosse cuidar, só botar fraldinha, alimentar, coitada, né, do ser humano que pensou que fosse assim, e aí acabou que meus filhos, né, antes de eu ir pro hospital de santo, deixei com o pai, ele criou, graças a Deus, ele foi um bom pai, eu não tenho o que reclamar do pai que eu escolhi pros meus filhos, um homem com coração enorme, com boa indo, com uma estrutura, assim, pra ser pai super incrível, trabalha bastante, rala bastante pra cuidar do nosso filho, pra dar do melhor pra eles, então eu tenho muito orgulho, né, do pai que eu escolhi, né, hoje a gente é separado, a gente era muito novo, eu queria muito as baladas da vida, ele também, então a gente não deu certo mais por causa disso, né, porém, eu não tenho o que falar sobre ele, então eu acabei deixando eles com o pai, e fui me aventurar, depois eu conheci o Petson, né, como vocês sabem a história toda aí, Petson também foi um anjo que chegou na minha vida, a gente briga, a gente se xinga, como todo casamento, por ele, sabe que eu amo muito ele, ele é a minha base, né, então eu não tenho também o que reclamar, e é isso, gente, o Gêmeos veio pra cumprimentar aí, né, filha, veio cumprimentar a minha vida, é a parte que me deixa mais feliz, eu acho que realizada foi de ter sido mãe, gente, não importa pra mim se eu tenha sido mãe nova, hoje em dia, assim, eu penso, caramba, mano, olha as riqueza que eu tenho, não tem cabimento, que presente divino de Deus é esse, me dá, assim, quatro homenzinhos, maravilhoso. Eles são umas crianças muito inteligentes, criança é assim, mais pra frente, o Rian, ele puxou muito a mamãe, sabe, meio virrento, o Juan, ele é um amor de pessoa, o Rayan puxou o Rian, e o Richard puxou o Juan, então vocês sabem mais ou menos como as crianças são, mas, cara, não arrependo de nada que eu fiz na minha vida, né, arrependo de coisas que eu deixei passar, por ter medo, por não ter coragem de falar pras pessoas, né, mas eu estou aí, gente, firme e forte, gravando o vídeo, que é uma coisa que eu amo de paixão, e eu espero muito. E agora meu filho começou a falar no vídeo, fala oi, pessoal. E é isso, gente, com as minhas crises, com as minhas maluquices, com as minhas agressividades, né, mas eu sou essa aí, gente, brincalhona, sempre trazendo um sorriso, sempre tentando esconder as mágoas do passado, porém a vida é assim, né, quero estar sempre obrigada pela minha vida, pela vida dos meus filhos, sempre agradecendo a Deus por tudo que a gente vai realizando e conquistando. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui, um beijo enorme no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!